Tem marcação já, tem marcação já, tem marcação já Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do coca Coca, coca, tem marcação já, coca, coca Não, temporal, não Temos as tecnologias ancestrais e sociais para salvar a vida na terra Mas é preciso que exista escuta o sensível Mais do que gritos, é preciso tocar o coração das pessoas Nesse lugar onde muito se fala, mas pouco se escuta Chegamos aqui com a força do cantar, com a força do coca Com a força do turbante, com a força das águas da terra e da semente Porque não é possível construir um Brasil de interesse Se continuarmos com ideias repartidas Porque nós somos o povo que resiste pela força do lutar Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do coca Coca, 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 coca Tem marcação já, coca, coca Tem marcação já, tem marcação já Então, o marco temporal é decretar a destruição dos povos indígenas E falar de terra indígena não é só falar da vida dos povos indígenas Mas é falar da vida de todo mundo Hoje quem vem segurando a floresta somos nós A tese do marco temporal passar é abrir a destruição da floresta É derrubar a floresta e decretar o genocídio desses povos mais uma vez Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do coca Coca, 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 coca Tem marcação já, coca, coca Tem marcação já, coca, coca Tem marcação já, coca, coca, coca Tem marcação já, coca, coca, coca Tem marcação já, coca, coca Tem marcação já, coca, coca Tem marcação já, coca, coca, coca Tem marcação já, coca, coca, coca Tem marcação já, coca, 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 coca associate Um e e e e Não. Não. Não.